Vê o pastor tá preso e vai pra... o padre tá solto, lembra? Tô falando do pastor, pra você não confundir. O pastor é 2 milhões, o padre é mais de... ninguém sabe aí, nem 13, 15, 20, 18, 8 embro, veja. Tô no fórum aqui do bairro de Mangabeira, aqui na avenida Hilton Souto Maior. Foi aqui onde hoje pela manhã se entregou o pastor Péricles Cardoso, que tinha um mandado de prisão em aberto e ele era considerado para a justiça foragido e ele resolveu no dia de hoje se entregar. Ele se entregou aqui através do seu advogado, doutor Roberto Capristano. Imediatamente ele foi declarado preso pelo pessoal aqui da justiça. Tá aqui, vamos tentar conversar com o doutor Robério. É o pastor bastante abalado, né? Abalado, mas tem que ser cumprido o mandado de prisão e aí a gente... agora mentiu no escritório pra fazer um abescorpos. O senhor considerou injusta a decisão? Sim, sim, injusta. Não é decisão injusta, a gente tem que aceitar a decisão, só que foi induzido o judiciário ao erro. Por que eu digo isso? Porque no próprio intimação, se tivesse intimado ele a comparecer à delegacia, ele tinha comparecido. Então, desde a delegacia não houve intimação, então a gente só se torna foragido, se torna no lugar inseto não sabido quando tem uma intimação. Você acha que não tinha necessidade? Tá aqui muito... Ele prometeu várias vezes a apresentação, por que demorou tanto? Esperando voltar de férias, esperar voltar de férias, o juiz tava de férias, entrou de férias, a gente vinha aqui, um dia que recebeu a intimação. O senhor acha que não havia necessidade? Não, não há necessidade da prisão. É uma pessoa que tem lugar, tem residência fixa, réu primário, bom antecedência, tudo normal. O senhor acha que ele foi vítima de colegas da própria igreja? Sim, sim, tem uma pessoa que tem bastante prova. O pastor Davi, o pastor Davi, tá envolvido nessa armação? Por que a esposa dele... Eu quero que quebre o sigilo primeiro, pra ficar público. E tá aqui vários documentos, vários. Me ligaram informando sobre o pastor Davi. O pastor Davi armou pra ele. Cadê a esposa dele? Sim. O pastor Davi armou. Tá aqui os documentos. E é da central. A notícia foi falsa e a gente vai provar. A notícia quem fez foi o pastor Davi. Que isso? Porque é uma pessoa que é réu primário, bom antecedente, uma pessoa que sempre lutou pelo... pelo... o bom da igreja, sempre quis para a igreja, e tão acusando ele porque tava querendo o posto dele. Com a perseguição. Isso, tava querendo tomar o posto dele. Então, nessa parte, quando levaram, decretaram a prisão, induziram. O judiciário, eu digo induziram, porque tá mostrando que tá induzido. E, inclusive, agora mesmo chorou muito, dizendo, coloque até a tornozeleira em mim, que eu te pedi na medida cautelária. Infelizmente, tem que acatar a decisão. Vai recorrer. Vou recorrer. Tá aí. O pastor, que não levou um tostão do dinheiro público, tão discutindo ainda como aconteceu o empréstimo do cartão de crédito, que seria a apropriação indébita, não é? E estalionato, abre aspas, isso é uma... Em tese, é diferente de tu surrupiar dinheiro público. Mas o pastor tá preso. O padre tá solto. Não, entenda. O mérito, os dois estão errados. Maipau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Ou é assim, tu é preso porque é gordo, e outro é solto porque é magro. É assim o Brasil, é? É raro os dois. De uma forma ou de outra. Mas se você comparar um montante, o pastor que errou, não tirou o pão da boca de nenhum doente do hospital. Quem emprestou, emprestou também, porque quis. Muitos foram com o Univento. Eu tenho informação que... Não tô defendendo o pastor, não. Tem que tá preso mesmo. Tem que tá preso. Ele e o outro que vai aparecer. Mas quem fez, deu o cartão... Ele botou o fuzil na cabeça de alguém, olha, tu me entrega teu cartão aí, não. Alguém pode ter na usura, né? Pra ganhar um dinheirinho, um jurinho, pode. É um fato. Errado. Diferente é tu... Indiretamente, quantas pessoas estão morrendo de fome agora que acabou o programa da Quentinha, né? A Quentinha ia com a bolacha, o prato cheio. Cheio de quê? De roubo. Né? Prato cheio de quê? Deviam mudar o nome. Prato fantasma. The Gust. Aí, por que um tem a... Né? Prato. Prato.